Uma nova companhia aérea civil administrada pelo Exército iniciou as operações nesta terça-feira no México, com promessas de tarifas mais baixas que as três grandes empresas que operam no mercado local. A americana de aviación iniciou o serviço com um voo que deixou o aeroporto internacional Felipe Ángeles, localizado na periferia da cidade do México, com destino ao balneário de Tulum, no Caribe, onde o governo inaugurou um novo terminal no início de dezembro. Vamos consolidar esta linha no tempo que nos resta na presidência. Temos certeza de que quem nos substituir vai terminar o trabalho de fortalecimento da americana de aviación. A companhia foi fundada em 1921 e entrou em falência em 2010. Em agosto deste ano, o governo mexicano comprou a marca por um valor equivalente a mais de 230 milhões de reais para que voltasse a operar. Durante o governo López Obrador, os militares acumularam funções em setores que costumavam ser atribuídos a autoridades civis, como aeroportos, construções, obras de infraestrutura e alfândegas, o que críticos denunciam como uma militarização do país. Obrigado. 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 Obrigado.